Vamos lá, estamos ao vivo. Tudo bem, gente? Vamos lá. Olá, hoje é... vamos trabalhar aí no primeiro dia do Inktober, né? Deixa eu me arrumar na cadeira aqui pra ficar mais centralizado. Se eu estiver falando meio estranho, é que eu mordi a boca três vezes no mesmo lugar. E daí tá ruim de falar, dá até pra ver que tá inchado aqui. Então, boa noite. Boa noite, Felipe, Fábio, Thiago, Melissa, Carol. Olha a Damares aí, Damares do clube, que bom. Muito bem. Giovana, Ana, Levi, show de bola. Então, hoje, na nossa live, a gente vai falar brevemente, rapidamente, se eu sarei, sarei, sarei. Sarei de uma coisa, mordi a boca, daí estraguei outra. Olha o Alan, seja bem-vindo ao canal aqui do Professor Laco, que massa. Joana Elise, Karen. Legal, boa noite. Thiago montou lista própria. Legal, lista própria é bom. Bom, é legal. É mais fácil de fazer, eu acho, pelo menos. Muito bem. Então, assim, hoje começou o Inktober, né? Como a maioria de vocês aí deve estar sabendo, que é esse evento aí internacional pra você... Boa noite, Rory, tudo bem? Pra você se desafiar, né? Pra você fazer aí um tema por dia, durante 31 dias. E aí você escolhe como que você vai fazer. Eu vou começar a fazer uns esboços hoje, tá? Sem pressa, não tenho... Eu tô no modo sem pressa, tá? Eu tô no modo tranquilo. Olha aí o Silas Clube, membro da comunidade Lacoaparla. E Giovana Sem Ideia, podemos discutir aqui algumas ideias. Eu vi alguns trabalhos aí, já de alguns alunos. Tiveram uns que foram mais literais, assim. Fizeram um desenho de um cristal, todo achurado. Teve um outro aluno que fez um Mario Brothers pulando em cima de um diamante. Olha aí, Ana Beatriz, Ana Paula. Sejam bem-vindas, boa noite. Joana. E eu vou fazer uma ideia... Eu também tava meio sem ideia, assim, pra você ter uma cristal, assim. Pra falar bem a verdade. E daí, durante o dia, assim, eu tava editando, né? O curso de hachuras que rolou no final de semana passada. Foi bem massa, bem massa. Bem intenso, assim, né? Foi sair com as costas quebradas aqui. Porque das nove da manhã até as seis, seis e meia da tarde, desenhando. Sem parar, falando sem parar. A gente teve uma pausa ali pro almoço. E depois, no domingo, a gente ficou ainda das dez até uma hora da tarde, vendo técnica de hachura em grafite, com linguagem do Carter Goodrich. E a gente viu a Guarda e Nanquim. Tá? Boa noite, Glaucia. Tô bem melhor. Ontem já tava 60%, hoje eu já tô 100%. E até por isso que eu falei, não, vou... Como eu não consegui fazer a live de terça, né? O que eu faço toda terça. Daí, hoje, minha esposa foi fazer plantão, foi estar trabalhando. E eu falei, ah, vou fazer a live. E vou fazer o after live também pro pessoal da comunidade lá com a Parla. A gente vai continuar aquele desenho. Ah, só pra esclarecer, né? O pessoal que tá chegando novo aí no canal. O clube de membros, né? A comunidade lá com a Parla, ela é aberta ao público, tá? E ela não é restrita a alunos do mestre ilustrador ou do gigante ilustrador. Então, qualquer um que quiser conhecer meu trabalho, quiser desenhar junto comigo, vai lá, se inscreve no clube de membros, né? Como membro indiana, pra poder fazer esses after lives que a gente fica desenhando aí ao vivo, trazendo técnicas mais avançadas e tudo mais, tá? Então, no dia 1, eu tava hoje ali editando, fazendo. O curso ficou bem legal, bem redondinho, mas eu fui pensando, né? Enquanto eu tava ali subindo vídeo, colocando capa, editando, renderizando, etc. Um trabalho bem técnico, né? Eu tive essa ideia pro dia cristal. E daí me veio uma ideia, que isso é muito comum no trabalho de muitos ilustradores. Olha a Marcela aí, boa noite. Damares, After Live. O After Live vai ser o seguinte, só pra explicar pra quem já tá aí que é do clube. Quando acabar essa live, daqui uma horinha mais ou menos, eu vou fechar a live e vou abrir a live do After Live. Então, lá no meu canal tem um botãozinho escrito Comunidade e lá já tá o post do After Live com o tema Inktober. Só clicar lá. Matemática sempre, seja bem-vindo. Mirela. Então, assim, eu fiquei pensando e daí me veio duas coisas na cabeça. Primeiro veio a ideia dos meus gnomos lá, que eu gosto de fazer os meus gnomos. E depois me veio a ideia de fazer um anão que é garimpeiro de uma mina de cristais. Uma ideia, né? Daí eu fiquei pensando como que eu ia resolver isso. E aí me veio a referência da Branca de Neve e os Sete Anões, que tem uma cena bem clássica deles voltando pra casa com as picaretas, etc., numa árvore, num tronco de árvore. Bem legal. E aí eu falei, pô, vou me basear nessa composição do Sete Anões, que é uma composição muito bonita. Só que na composição original, né? Não na composição já remasterizada, né? Naquela versão do desenho animado. Eu vou usar uma versão dos originais, né? Dos conceptos originais. Não lembro agora o nome da pessoa que fez esse concept, mas depois eu pesquiso e mando pra vocês. Então, isso que eu vou fazer hoje, vou fazer estudos de thumbnail, de árvore, de composição, de cristais. Eu vou fazer o... coisa aqui. Daí, respondendo a pergunta do Tiago, eu não vou fazer os 31 dias, tá? Porque eu tenho uma rotina bem intensa aqui de estudo, né? De cursos que eu faço, de conteúdos que eu tenho que produzir, né? Preparar essas lives. Tenho os vídeos do YouTube. E agora tem esse after live, tem essas coisas do clube de membros. Então, é muita coisa. Então, eu vou fazer num ritmo mais lento, mais tranquilo. Mas também eu quero fazer ilustrações que possam ir pra minha parede. Ilustrações de alto nível, assim, com um acabamento bem massa mesmo, tá? E aí eu aproveito pra estudar arte final, estudar composição, etc. Não sei se eu vou fazer tudo em hachura, tá? Talvez esse do gnomo aí, do anão, eu acho que vale a pena fazer alguma coisa em aquarela, assim. Com lápis de couro, etc, né? Jana, seja bem-vinda. Boa noite. É, Vertum? É, exatamente, Glaucio. Eu vou fazer por diversão, assim, tá? Meu objetivo não é fazer aquele desafio, né? De ficar desenhando todo dia que nem louco, né? Mas, por outro lado, quem for fazer essa maratona, assim, dos 31 dias, ela tem diversas vantagens, né? Independente se vai fazer a lista oficial do Inktober ou uma particular, uma inventada, é que você se compromete ali. Você acaba desenvolvendo outras habilidades, assim, de planejamento, de organização, dos processos criativos, dos processos de produção, né? Então, você acaba aprendendo muito mais do que ilustrar, né? Você acaba aprendendo outras coisas que têm a ver mais com disciplina mesmo, assim, né? Que é bem legal, tá? Live de... Essas lives, elas ficam por um tempo pequeno no ar e depois elas são colocadas só lá na comunidade, lá com a Parla. Fica à disposição, então, para o clube de membros, tá? Aconselho fortemente a todo mundo entrar nesse clube, tá? Custa apenas R$14,90 por mês, é uma assinatura, e você vai ter direito aí a esses afterlives, convidados que eu vou trazer para conversar sobre desenho, ilustração, eventualmente, mais para frente, a gente vai ter até review de trabalho dos alunos, né? Lives com correção de trabalho. Então, assim, é uma maneira que eu encontrei de poder manter o meu canal, né? Porque a gente investe no canal em dinheiro mesmo, para que ele possa crescer, para que ele possa ser cada vez mais conhecido aí, para as pessoas terem mais acesso, né? A conteúdo, o conteúdo gratuito, que é o conteúdo dos dois vídeos semanais, continua gratuito, né? Fiz até, lancei hoje um, foi divulgado hoje no meu Telegram, um vídeo que eu fiz só sobre desenho gestual, com base no gestual do Arqueiro. Era um vídeo que era para ter saído na época de Olimpíadas, mas como eu acabei fazendo outros vídeos, daí eu fiz ele agora e saiu muito legal, tá? Então, ah, a live da semana passada, que foi uma live dando uma introdução às hachuras, essa já está só para o clube de membros, tá? Só para vocês ficarem sabendo, já caiu no clube. Então, vale a pena, galera, se inscreve, muito barato, não custa nem o preço de uma marmita por mês aí, e você vai ter acesso a um conteúdo de primeira linha, né? Um negócio que vocês não vão encontrar em nenhum canal aí da internet disponível, a não ser dentro do clube de membros dos outros canais, né? Então, tá. Muito bem, ó, o Pedro chegou, Cadu, Dudu, Danilo, boa noite. Então, quem é novo aí no canal, dá um hashtag novato, só para eu saber quantas pessoas novas tem aí na live. Olha, ah, eu vi esse educador, eu vi o caranguejo de cristal, eu vi. Achei bem legal. Achei, eu queria até copiar a tua ideia, porque você fez um, é um caranguejo tipo um pagurinho, né? Que eu tenho aqui na minha parede. Deixa eu ver onde é que aponta o dedo aqui. Aqui, esse cara aqui, ó, é um paguro, que é esse caranguejinho que fica numa conchinha, né? Ó, o Carlos Novato, lá de KS Novato, seja bem-vindo. Ah, você fez inspirado no meu, que legal. João acompanha faz tempo. Ana Paula, Ana Paula não é novata, Ana Paula... Tá de brincadeira. Ah, o Fábio fez o ratinho com o sapato de cinderela, muito bom também. Boa referência, né? Muito legal. Então, vamos lá. Seguinte, para quem perdeu o workshop, tá? O pessoal que fez a inscrição do workshop. Tinha um preço promocional, era ao vivo, teve interação, pouca interação, muita aula, tá? Eu abri uns 15 minutos de intervalo entre um trecho e outro de aula para os alunos fazerem perguntas, conversar e tal, mas bem curto, tanto que eu arranquei na edição esse bate-papo e o curso, assim, hoje eu terminei de estruturar ele. São quatro módulos com várias aulas. Cada módulo tem quatro, cinco, seis aulas e mais dois bônus, né? Que eram coisas que não estavam programadas. E, como do workshop, eu trouxe a Shura em grafite e a Guada em Nanquim. Então, assim, o curso tá de primeira linha, muito foda. Não encontrei um curso parecido na internet, nessa linha de ilustração. Então, assim, é um material bem exclusivo mesmo. E ele já tá disponível. O link aqui na descrição desse vídeo já tá disponível pra compra. Então, quem não conseguiu pegar, dessa vez, a promoção, vai lá, clica na descrição do vídeo e compra esse curso, porque vale muito a pena, tá? E, assim, deixa eu ver aqui o valor dele. 12 vezes de R$14,32, de R$14,00. Muito barato, muito barato. Como você faz pra você ver os nossos desenhos do Inktober? Quem quiser que eu veja desenho do Inktober, pode marcar o meu arroba, professorláqua, tá? Ou pode jogar no Stories e colocar arroba, professorláqua, que daí eu recebo no meu dinheiro que me citou. Daí eu posso ver teu desenho. É, a Ana Barroqueiro não conseguiu se inscrever a tempo? Não tem problema. Vai lá, se inscreve agora no curso de hachuras. É mais do que um curso de hachuras, né? Olha aí, Karen, seja bem-vinda. Nova membro aí da comunidade Lá com a Parla. Show de bola. Karen Santana. Lembrando que quem é da comunidade tem prioridade nas perguntas e respostas, tem direito aos emojis, né? Exclusivos. Eu atualizei os emojis, pôs umas carinhas bem engraçadas lá. E quem é integrante indiana, tem que ser indiana, tá? Porque tem duas categorias lá. Tem o membro apoiador, que é uma pessoa que quer só apoiar o canal, paga lá, acho que R$6,90 por mês. E tem a pessoa que é um membro indiana. Esse vai ter acesso a uma porrada de coisas aí, tá? Uma coisa que eu ia falar da lista pessoal. Eu fiz toda a propaganda, assim, em cima da lista do Inktober. Por quê? Para que vocês tenham a possibilidade de serem repostados nos canais oficiais, tá? Tem um anexo dentro de uma aulinha desse curso que eu fiz, que eu coloquei uma lista de todos os hashtags, todos os arrobas que você deve marcar para você ser visto e para você ser repostado. E numa dessa você viraliza e vai conseguir se posicionar como ilustrador profissional. Cara, eu já vi trabalhos, assim, muito simples, né? Mas bem feitinhos, muito interessantes e que viralizaram, né? Que trouxeram benefícios aí, tá? É uma maneira de crescer nas redes sociais. Não é garantia, né? Não é garantia que você repostando, colocando as hashtags, etc. Os caras são obrigados, mas você aumenta as suas chances aí de fazer o teu canal crescer, tá? Mesmo marcando o hashtag Inktober, não consegui localizar meu desenho no canal deles. É porque não tem garantia, né? Não tem garantia. Então, assim, é sorte mesmo, assim, dos caras, porque imagina, é o mundo inteiro postando desenho todo dia, né? Multiplica 31 desenhos vezes, sei lá, 100 mil pessoas, né? Então são 3 milhões e 100 mil, é isso? Fiz certa conta, são 3 milhões de desenhos por dia? Acho que é isso. Ou 300 mil? Não, se fosse vezes 3, então é 3 milhões mesmo. 3 milhões de desenhos. Então, assim, é bastante coisa, né? É uma concorrência bem alta, né? Então, vamos lá. Tem que fazer porque gosta, né? Primeiro tem que fazer porque quer, né? Ser selecionado lá é uma consequência, tá? Mas no InkBR eles estão fazendo um esqueminha, assim, de pegar pacotes de desenho das pessoas que marcam lá o InkBR e eles postam um carrosselzinho com 9 ilustrações. Então, é uma chance maior de ir. Em qual módulo que está do InkBR? Tem uma aulinha lá do curso que é um módulo que está assim, acho que é no módulo 2, é a segunda aula que está escrito. O InkBR, como começar, como postar. Tá lá. Se não tiver, me cobra que eu já coloco. Mas é para estar lá, porque eu fiz isso hoje à tarde. Muito bem, vamos desenhar sem mais conversas. No decorrer aqui, enquanto eu for desenhando, eu vou dando outros recados aí que eu tenho que dar. Câmera de topo. Muito bem. Então, aqui. Eu vou começar. Ah, a boa ideia é essa do guinominho levando um cristal numa charrete, hein? Excelente ideia. Gostei. Gostei dessa daí. Mas eu acho que vou fazer um guinominho levando frutas e verduras mesmo. Que fica legal fazer umas abóboras, assim. Ó, vou apontar o lápis aqui. Então, o lapizinho de cor, né? Já está no cotoquinho mesmo. Vou colocar aqui. Já está bem no cotoquinho. Ainda bem que eu tenho um reserva aqui. Porque esses lapizinhos, eles aumentaram um pouco o preço e ficou meio carinho, né? Então, uns R$20 cada lápis desse. Muito bem. Olha aí, Augusto Assis. Vai ter after live hoje, hein, Augusto? Fica ligado. Daqui a pouquinho a gente entra, retoma aquele desenho lá que a gente começou semana passada, animal. Se a gente está fazendo um golem de pedra, num papel tonado. Hoje a gente vai dar uma refinada no nanquim. Vai pintar a monocromia com o marcador. E se der tempo, a gente vai fazer a pintura no guache, dos detalhezinhos. Essa ilustração vai ficar bem massa. Bem massa. É bom porque eu vou reciclando aqui a minha parede, né? Vou trocando de desenho. Muito bem. Rafael Costa, boa noite. Vamos lá. Então, aqui, eu estou com a referência aqui da ilustração do Sete Anões. E eu vou fazer um thumbnail. O que é um thumbnail? Um desenho reduzido, né? Um desenho pequeno para a gente explorar só a silhueta, né? A composição inicial. Então, eu vejo que tem uns troncos aqui, assim. Eu vou fazer com o lápis bem deitado, como se fosse um pincelzão, assim, né? Ah, esse golem de cristal eu vi. Esse aí eu vi. Então, um pincelzão, assim, ó. Para fazer o bloco da árvore. Tem uma árvore aqui, assim. É bom porque já sai com uns veios, assim, né? Já fica com cara de árvore. Daí tem outra árvore aqui por trás. Tem bastante cogumelinho. Tem umas raízes aqui. Achei bem interessante isso. Depois eu vou olhar lá no livro. Tem um livro chamado They Drew As They Pleased. Que é uma coleção de seis livros, se eu não me engano. Falando só sobre os artistas conceituais dos filmes da Disney. Desde a década de 20 até a década de 2000, ali. Da década de 2000. De 2000. Da década de 90. Alguma coisa assim. Alan, fiz o workshop e o curso de lápis de cor. Mas quero uma turma. Tem vaga? Não entendi tua pergunta, Alan. Se você quer entrar numa turma do mestre. Numa turma do mestre ilustrador. Não entendi. Aqui tem uma árvore. É legal, assim, cuidar, né? Quando você for fazer uma composição. Cuidar com as árvores para elas não ficarem tudo retinhas, assim, né? Que isso dá uma achatada no desenho. As árvores, elas têm ângulo, né? Elas não nascem tudo retinha. A não ser umas florestas de pinheiros, assim. Uma coisa muito específica. Mas aqui, ó. Eu tenho essa moldura aqui, né? Eu tenho uma moldura aqui, ó. Você vê que essa árvore aqui, ela está no terço inferior. Olha que interessante a composição. Tá? Então, ela está aqui, ó. Tá? Então, isso aqui é o meu cenário. Tá? No caso aqui do original, eles colocam uma linha de horizonte. Deixa eu ver se ela é coerente aqui. Eu acho que eu não vou... Puta, eu estou pensando aqui se eu trabalho uma linha de horizonte. Espera aí. Se a linha de horizonte está aqui para baixo... Tem ponto de fuga. Vamos supor que tem os pontos de fuga aqui, para cá. Eu tenho esse cilindro aqui. E aí eu vejo de baixo. Tá certo. A linha de horizonte teria que estar para baixo. Mas eu acho que eu vou fazer um... Eu acho que eu vou dar uma mudada aqui. Eu vou fazer outras árvores aqui. Eu vou fazer uns... De repente, os cogumelos aqui, gigantes. Vou compor de outra maneira aqui. Vou colocar cogumelos aqui, assim. Cortando, ó. Para deixar uma floresta mais mágica, assim. Acho que fica mais interessante. Um cogumelão aqui, assim. Então, hoje eu vou ficar só nos esboços, tá, gente? Depois eu vou pegar... O que eu faço? Eu vou pegar a ilustração que eu vou fazer nessa página de sketchbook. E aí eu vou ampliar ela, né? Vou imprimir em duas folhas a quatro. Vou fazer um desenho grande, né? Num papel aquarela, bonitão, assim. E aí eu pinto ele. Vou fazer num a três quase esse trabalho aqui. Deixa eu ver as perguntas aqui que fizeram. Ah, então alguém fez um golem de cristal, hein, Larissa? Porque eu vi esse golem de cristal hoje. Sobre o que é a live hoje? Hoje é sobre o dia um do Inktober. O Inktober começou hoje. Ah, o Alan quer entrar numa turma do mestre. Ó, semana que vem vai abrir uma turma relâmpago do mestre. Pouquíssimas vagas, assim, tipo, 30 vagas, eu acho, tá? A gente vai abrir ele. Quem quiser receber... Quem já se inscreveu para outros eventos nossos, já vai receber, fica tranquilo, que vai receber a notificação desse e-mail. Mas quem nunca se inscreveu em eventos desses gratuitos que eu faço, vai lá no link da bio lá do Instagram e coloca lá o teu e-mail. Tipo, quero participar da próxima turma. Clica lá, põe teu e-mail que você entra no... Para ser avisado, tá? Então vai abrir a turma nova, uma turma bem pequenininha. Vai ter sketchbook, tá? Com o nome de turma, tudo certinho. Então aproveita. E vai estar com preço promocional. Você rabisca sem dó no sketchbook? Sim, sim, ó. Sketchbook é para rabiscar, né? Olha aqui, ó. Isso aqui são exercícios que eu trouxe para o workshop de Nanquim, ó. Tem lá o módulo só com o desenho desses peixinhos aqui. O pagurim, a guada de Nanquim. O sapinho que eu fiz, toda a desconstrução dele. Ah! E eu pintei o sapinho em marcador ainda. Olha só o que rolou nesse workshop. Eu fiz toda a online art dele e passei as hachuras e depois mandei o marcador em cima. Então até isso teve no workshop. Esse viking aqui na hachura ficou muito foda. Muito foda. Assim, modéstia à parte, eu curti demais ele. Vamos lá. Que dia é hoje? Dia 1º. Então, dia 1º do 10, do 21. Muito bem. Vamos ver o que mais que tem. Quando abre vaga? O link está no chat aqui. Abre vaga, eu acho que é na sexta ou sábado que vem. Quando começa o Inktober hoje? Como fazer para ser membro, Ana? Tem um botãozinho aí embaixo da live que você clica, seja um membro. Daí você clica para ser um membro indiana. Giovana perguntando se tem que postar as fotos do Inktober no Stories ou no Feed. Posta no Feed, bota todas as hashtags e arrobas oficiais lá do evento, para você poder ser repostada e joga no teu Stories também. O curso de hachuras, ele teve desconto para quem se matriculou antes, tá, Augusto? Agora ele está por 12 de 14,32. Está muito barato. Muito barato mesmo. Professor, acha vantagem conseguir fazer desenho ampliado sem precisar imprimir? Dá para fazer quadriculado, dá para fazer com papel carbono, dá para fazer com transfer, dá para fazer em mesa de luz. Tem várias maneiras, né? Eu vou escanear o desenho, vou jogar no computador, vou colocar em duas folhas A4, vou imprimir as duas folhas, jogar na mesa de luz e daí desenhar, né? Porque o que acontece que vocês vão ver nesses desenhos de esquete aqui é que, por exemplo, uma composição dessa aqui, olha a espontaneidade dela, né? Essas pinceladas, é muito espontâneo, assim, né? É muito rico isso aqui, tá? Olha aqui, ó. Esse cogumelo aqui que está aqui, eu já vou jogar ele para frente, ó. Pensando melhor nele aqui, tá? Então, assim, é muito rico, né? Você fazer uma composiçãozinha assim, é como eu faço o livro infantil. Eu faço uma composição em thumbnail, tá? Que é o nome dessa técnica, thumbnail. Você vai encontrar em vários livros essa definição, muito usada para fazer storyboard, né? E aí, você amplia isso aqui e você consegue manter a espontaneidade da composição no trabalho final. Então, tem uma série de vantagens de você desenhar pequeno e ampliar depois, tá? Mas, enfim, eu vou parar por aqui e vou desenhar mais um pouco. Agora que eu tenho a composição, eu vou fazer uns estudos de umas árvores aqui. Mas aí eu vou fazer direto na caneta aqui, para continuar mantendo a espontaneidade, né? A espontaneidade do traço, né? É uma árvore robusta, assim. Então, esse é um momento de pesquisa, de explorar, né? De se divertir. Aqui, aqui um tronco. Isso aqui eu explico também bastante, abordei muito no workshop, a questão das texturas, né? Como que você pode criar as texturas com hachuras, né? Tem uma série de maneiras de se trabalhar isso. Orelha de pau. Detalhezinho de orelha de pau aqui, ó. Tá? Fazer algumas menores aqui. Isso já dá uma sensação de volume, né? de espacialidade no desenho. Algumas raízes aqui. Interessante. Tipo, a árvore, ela tá no barranco aqui, ó. Ela tá no barranco. Então, vem o barranco aqui. E aí, tem algumas raízes caídas aqui, assim, para fora. Interessante, né? O que mais? Temos, olha aí, o Alan Oliveira. Seja bem-vindo, Alan. Membro aí da comunidade lá com a Parla. Vai curtir o After Live hoje, hein? Você vê a ilustração nível master, assim, nível top mesmo. Não que as ilustrações que eu faço aqui na live aqui, gratuitas, sejam ruins, sabe? São excelentes. Mas é que a dinâmica do clube de membros é um pouquinho diferente, assim, né? Não é uma... Às vezes eu tenho que falar meio corrido aqui na live, pra... Tem que dar uns recados, né? Então, acaba sendo uma live um pouquinho diferente. O After Live, não. O After Live relax e tal. A galera desenha junto. Troca ideia, né? E é aberto ao público, tá? Ó, uns cogumelos aqui. Bastante cogumelo. Depois eu vou ver se tem outras espécies de cogumelo, tá? Daí, o que você faz? Você pega um cogumelinho desse aqui, puxa pra fora. E já... Manda ele no detalhe. Opa! Manda ele no detalhe aqui pra ver. Esse é o cogumelinho que tá na minha memória, tá? Eu não... Ó. Esse é o que tá dentro da minha cachola. Aí, pra fazer outros tipos de cogumelo, eu vou ter que olhar pra fotos de outros cogumelos, pra poder fazer um negócio mais rico. Mas, basicamente, eu tenho um cogumelo dessa maneira aqui, tá? Por isso que eu quero fazer esse desenho grande, porque eu quero detalhar mesmo, fazer uma ilustração no nível daquela que eu fiz lá do pirata, com o monstrão, maninho, etc, né? De repente, eu levo isso aqui lá pro clube de membros também, essa ilustração, pra finalizar lá. Olha aqui, ó. Muito bem. E aí, vem o tronco aqui. O tronco, vou fazer ele crescendo pra cá, ó. Pra parecer que é uma árvore tombada mesmo. Ela tombou aqui, ó. Quebrou aqui. Tá? 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 E aí, as texturas, bem solto. Agora não é hora de ficar fazendo detalhes. É só pra rabiscar mesmo, assim, né? Só pra rabiscar. Traço contínuo, soltando a mão bem, né? Joga umas hachurinhas simples, umas scribble. Só pra dar o clima do desenho, assim, né? Vamos ver aqui umas perguntas. Obrigado, Luciano. Valeu. Luciano, o workshop aconteceu no sábado e domingo passado. Foi uma imersão total, tá? E hoje eu terminei de editar e já publiquei. Tá disponível pra compra. Professor, você indica algum lápis, um papel bom? Bristol? Bristol. É, é. Exatamente isso que você tá falando. Não, papel verger, não. Não. É, eu gosto do Bristol. Que é liso, 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 tá? Depois, pra botar o blender em cima, pra fazer aquela pintura super chapada, sem textura, do lápis de cor, eu gosto. O que mais? Professor, encadernador faz seus sketchbooks, cobra muito caro. Tô interessado nos sketchbooks que ele faz. Os sketchbooks do meu encadernador, ele só faz em grande quantidade, tá? Por isso que quando abre as turmas do mestre, eu faço encomendas aí de 100, 150 sketchbooks pra ele. E aí, a gente faz encomendas também no nosso estoque da loja. Então, se você for lá no meu link da bio, tem o sketchbook quadrado, que é esse aqui, né? Que eu tô usando, o 22x22. Aí tem azul, tem cinza, tem verde, vermelho, tem várias cores. E tem os pocket também, né? Que são esses, formato 20x11, né? O Bristol é pra canetas Nankin? É, também, também. Também. Na caneta Nankin, eu já prefiro usar um... Um papel de marcador, né? Olha o Sérgio, Sérgio Freitas, também é da comunidade lá com a Parla. O que mais? Ah, olha só, o Cadu dando uma dica aqui dos cogumelos compridos, com a parte de cima chata. Ah, é verdade, entendi o que você tá falando. É um negócio tipo uma... Um disco, assim. Daí vem uns... Vem um negocinho, assim. Boa ideia. Tipo uma pizza mesmo. Boa ideia. Gostei desse. Ó, o Rafael tá lembrando de vocês darem like na live aí, né? Não precisava nem pedir, né, galera? Eu quero fazer trabalho grande. O Sérgio tá falando de trabalho grande. Uma coisa que eu acho legal, que eu até comprei as canetas agora da Copic, da Copic, da Posca, que tem a 0.3, tem a 0.7, daí tem a 3M, 7M, etc. Pra fazer em escala grande, assim, na parede, né? Fazer a hachura em parede mesmo, né? Olha, o Bristol serve pra lápis de cor também, Rutz. Eu tô usando, pelo menos, né? Não sei o que é papeláx. Ó, aqui outra árvore. Texturas, rapidinho, assim. Fazer aqueles pinheiros que tem os galhos pra baixo. Tá? Venho aqui com o lápis de cor. Já jogo essa árvore pra trás. E aí eu tenho mais uma árvore aqui. Dá pra pôr umas raízes também saindo. Tá. E onde é que entra o meu gnomo aqui? O meu gnomo entra aqui, ó. Na composição, se eu voltar aqui pra minha composição inicial, ele entra exatamente aqui, ó. Que vai cair no terço superior aqui, ó. Da direita. Tá? Então eu vou colocar ele ali. Daí pra isso eu vou fazer outra coisa que você pode fazer, né? Você ampliar uma composição dessa no Photoshop, né? Colocar lá na proporção. Aí você escaneia esse desenho aqui. vai lá, aplica em cima, desenha os cogumelos, faz a fusão no computador, né? Faz a composição e tal. Desenha o gnomo fora aqui do papel e tal. Com as perninhas dele, o gestual, etc. E aí também aplica ele no desenho final. Isso é uma maneira de ganhar tempo, né? Não é proibido fazer essas gambiarras, né? Então o digital nesse ponto, assim, pro tradicional ajuda muito, né? E aí vamos... Depois eu vou fazer os cogumelos. Por enquanto eu vou deixar só a floresta de árvores aqui. Tá? Ou vou fazer cogumelos numa caneta roxa. Tem uma canetinha roxa aqui, ó. Então tem um cogumelo gigante aqui assim. Ah, marcador Windsor e Newton. Eu tenho. Eles são... Eu tenho uma escala de cinza da Windsor e Newton que eu não usei até hoje. Não sei porquê, mas ele tá bem aqui na minha frente no armário. e ele é feito de pigmentação pura. Tem uma frescura lá dele que ele é... Que ele é bem especial, assim. É super caro mesmo. Eu comprei ele há uns dois anos atrás. Tá guardadinho. Legal. A parede de ilustrações aqui. Essa parede aqui eu pensei até em pôr uma na moldura, os desenhos, mas daí quando eu quiser ficar renovando os desenhos eu já não consigo, né? Copic. Copic é bom. Copic é massa. Aliás, eu vou ganhar um recebidinho. Não vou contar o que que é, hein? Mas eu vou ganhar um recebidinho e vou trazer numa live aqui uma série especial da Copic aí e eu vou trazer uma novidade pra vocês. vou colocar um cogumelão aqui assim cortando tá? Cortando aqui o que é mais. Vou colocar um cogumelo menor aqui assim menor proporcional. depois eu estudo umas espécies diferentes, faço umas combinações aqui. Isso aqui não é ilustração pra uma hora, né? Isso aqui é ilustração pra umas seis horas de trabalho tranquilamente. Só hoje eu vou ficar uma hora fazendo só esquete, né? depois passar tudo a limpo, ajustar o design do personagem, etc. Isso aí vai mais tempo. Ó, três aqui tá bom. Acho que três tá bom. O que que eu fiz na minha composição? Eu pus um na frente. Na frente não vai ficar legal. Na composição aqui até ficou legal mas acho que deu uma entulhada. Então esse aqui não. deixa eu pensar talvez mais um aqui pequenininho como se estivesse na distância aqui menorzinho tá? Aí mais alguns aqui a gente pode colocar só a silhueta deles só pra terminar a composição aqui pra fechar a moldura aqui tá? E aqui vai entrar o meu personagem meu personagem narigudão barbudão pra ver como é que vai ser o chapéuzinho dele tá? É a vantagem teve um eu assisti um vídeo no YouTube que o cara faz uma conta do quanto que você gasta pra ter uma caneta copique mais o refil e aí ele faz a proporção né que você pode recarregar por exemplo uma caneta sketch né uma série sketch que não precisa né a série sial ela é ela é a mesma coisa né só que ela tem uma paleta de cores menor acho que são 198 cores e a e a sketch são 390 e poucas cores 356 cores uma coisa assim né cor pra caramba e você não precisa de tudo isso e e aí ele fez a proporção porra uma caneta sial aí com refil você vai recarregar ela assim sete oito vezes né e daí o preço no final compensa você vai pagar tipo proporcionalmente você vai pagar dezão em cada caneta né então ó vou fazer com as perninhas bem pequenininhas aqui ó vou fazer só a silhetinha dele aqui e ele tá uma bagagem aqui assim enorme assim é isso que eu quero fazer talvez eu tenha que reduzir a escala dele tá essa escala aqui tomou uma proporção muito grande eu acho que eu vou ter que deixar ele mais ou menos desse tamanho aqui assim pensando numa silhueta dele aqui com a bagagem aqui assim pra que eu consiga é vai ter que ser isso aqui pra que eu consiga é deixa eu pintar lá bem pezinho pezinho tá por que isso? porque eu quero que essa floresta pareça gigante assim né que esses troncos de árvore pareçam maciços né que esses cogumelos pareçam enormes tal com ele aqui e aí o que eu posso fazer um ajudante dele tipo um mini colocar uma orelhinha aqui um mini um gnominho de repente com a mão aqui com uma lamparina pra poder fazer um um esquema de luz aqui em volta pra dar uma atmosfera no desenho né não tem problema tá se você fizer a a ilustração do inktober fora do dia nem esquenta a cabeça tá nem esquenta a cabeça eu tô fazendo dia 1 e eu acho que eu só vou postar isso aqui lá pelo dia 5 6 7 tá existe umas hashtags que você põe lá hashtag inktober 2021 dia 1 por exemplo tem umas assim também Davi seja bem vindo aí boa noite Davi então aqui ó essa confusão aqui de desenho né ela tem que fazer sentido pra quem desenha tá por isso que as pessoas ó o fragão na área aí fragão seja bem vindo é por isso que essas essas é o sketchbook né ele tem que você tem que ter um desapego assim né com o sketchbook você tem que jogar ali a mão fazer testar né vamos 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 passar aqui pro gnome vou fazer aqui uns estudos do gnome então o gnome ou anão né vamos ver o que que vai sair aqui vamos pegar um um anãozinho aqui narigudo quero fazer um estilo meio senhor dos anéis assim que eles são botar um crânio achatado aqui um narigão um bigode narigão mais mais quebrado assim e aqui um chapeuzinho de couro assim e eles tem um orelhão tomar cuidado com a proporção as vezes pode ter até aquela do senhor dos anéis tem muito aquela coisa da barba dividida vou ter que assistir senhor dos anéis de novo que tem uns as barbas amarradas assim trazer o chapeuzinho mais pra cima chapeuzinho de couro um conteúdo que eu tô pensando em trazer pro clube de membros eu tô como eu falei eu tô lendo aqueles livros do they draw as the police é e eu tô pensando em trazer uns 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 vídeos falando da vida de alguns artistas da artistas conceituais da Disney mostrando o trabalho deles etc e aí eu continuo elaborando aqui esse doente aqui barba com trança isso mesmo barba com trança é o o o Sérgio que tá aí na live ele fez ano passado acho que foi o Láquatober e ele fez todos os dias desenho esquete e foi super legal ele evoluiu bastante na técnica então assim o desafio ele é válido né fazer o desafio corrido assim mesmo que um dia o outro não fique aquela maravilha né vamos fazer um outro aqui ainda com esse chapéuzinho vou colocar um chapéuzinho com a ponta um pouquinho mais um narigão mais pra baixo aqui assim uma verruga no nariz pode ser uma característica boa ó o Davi vai fazer uma coisa interessante aí vai juntar vários tópicos aí do 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 legal a ideia é boa será que eles que eles faziam tranças na no bigode também de repente uma uma barba mais robusta assim ok vamos pensar agora aqui dá pra fazer outros ainda não sei se pode ser um gnomo ou o gnomo é ser diferente o gnomo já tem um chapéuzinho já tem um chapéuzinho pontudo assim um rosto mais mais simpático mais arredondado dá pra trabalhar o nariz dele já não é tão batatão assim bateria bateria pronto um elmo ao invés do gorro bom não foi ideia um elmo é que como ele tá na floresta assim eu não queria fazer ele com armadura com uma coisa mais ficou interessante o gnominho também uma orelhinha pontudinha assim né fica simpático com um elmo de repente um um cara mais viking assim fazer ele mais gordão olha lá Ana Barroqueiro direto de Portugal nova nova membro aí da comunidade lá com a par lá sim por enquanto eu tô desenhando com meu repertório visual gnomo eu já fiz ele vários gnomo tem o gnomo em cima do caramujo tem o gnomo em cima do sapo andando no rato tem vários tipos de gnomo já tem o gnomo que eu fiz em pastel seco que tá na floresta e duende eu tô duende como é que é o nome o ladão aqui eu tô tentando lembrar do senhor dos anéis mas eu vou ter que assistir o senhor dos anéis e fazer uns desenhos olhando o filme né aí pra fazer o elmo por exemplo eu tenho que pegar uma referência legal do elmo eu penso mais naquele anão o buffer acho que é buffer fazer o olho por baixo da sobrancelha assim é não com certeza vou ter que dar uma fuçada no pinterest eu tenho uma pasta quem quiser eu tenho o meu pinterest se você procurar lá tem pastas e pastas e pastas catalogadas lá só de gestual só de personagem só de anatomia tem uma porrada lá que é o que eu uso às vezes pra eu fiz uma pasta agora bem legal que é o de referência pra personagem só que não tem nenhum desenho dentro da pasta tem só foto então tem foto de armadura foto de mochila foto de uma bota de um tênis foto de um cara gordo magro uma mulher negra branca tudo quanto é jeito né então tem tem uma pasta bem legal pra não ficar olhando muito pra desenho sabe eu não gosto muito de ficar olhando pra desenho a não ser agora que eu tô me baseando na referência de uma composição né diferente vou fazer aqui um um anão um pouquinho diferente aqui se eu poderia desenhar um frudo pode ser uma boa ideia frudo um 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 Então aqui é só a geração de alternativas De anões Gnomos, duendes Duende ia ser um pouco diferente Um goblin, sei lá Esse gnominho aqui ficou simpático Também gostei dele Um óculos É, fica legal o óculos Fica legal Boa ideia Muito bem Deixa eu pensar aqui Se fosse um Se fosse um goblin Poderia Ter o rosto mais triangular Com as orelhas bem grandes Dá pra também fazer aquele goblin do Harry Potter Aquele elfo lá Eles chamam de elfo Pra mim aquilo é um goblin Dolby Esse mesmo O elfo doméstico Dolby Obrigado Tchau 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 O que mais tem de pergunta? Ah, tá, entendi o que você está falando. O anão do Senhor dos Anéis é o Guilhe, tá? Mas eu pensei em fazer um que aparece no Hobbit, que é aquele gordão lá, o Buffer lá, não lembro do nome dele. Minha opção. Como ficaria um personagem assim nos anos modernos, século XXI? Sei lá, teria que pesquisar, pensar que se fosse um anão do século XXI, sei lá, teria que fazer um negócio meio cyberpunk. A ideia é fazer o gnomo carregando cristal, né? O gnomo, o anão. Muito bem. Temos aí mais cinco minutinhos de live. Gollum. Gollum, eu vou precisar ver a referência dele. Gollum. Eu sei que ele tem um olhão assim. Um nariguinho. Os dentes afiados. Isso aqui eu lembro dele. E aí E a orelha dele é arredondada, assim. Ele parece tipo um daqueles... Ficou muito bem o Gollum. Parece um esquilo do Satanás aqui. Maravilha, gente. Então, vamos lá. Depois eu vou continuar fazendo isso aqui, fazendo os gestuais. Esse desenho vai longe, né? Então, para quem chegou mais tarde na live aí, a gente fez uma composiçãozinha aqui. Virou essa bagunça. Quem acompanhou desde o início, entendeu o que é essa bagunça aqui, né? E aí a gente está estudando, então, o gnomo. Pode ser esse gnomo aqui, né? Gnomo da floresta. Gnomo. Pode ser um anão. Pode ser um goble. Acho que o personagem que eu fiz pequenininho aqui, que vai estar na frente, pode ser até um lêmure. Pode ser um ser da natureza, né? Um ser alado, né? Tipo uma ninfa, uma fada, algum bicho da natureza voador, né? Que vai ficar legal. Acho que vai ficar legal. Parece o Grêmio, depois da meia-noite. É bem isso. Se depois lembrança do Leprecal, de um vídeo seu, se conseguir finalizar, rola nessa hashtag. Puta, que personagem que é esse que anotou? Sapinho. Vou anotar aqui sapinho, é um negócio legal de ter. Então, vou colocar cogumelo, sapinho. Ah, vagalume. Dá para fazer uma série de pontos luminosos de vagalume. Se eu começo sempre a desenhar pelo cenário, não. Não. Dessa vez eu quis matar a composição primeiro para situar onde vai estar o personagem, né? A escala e etc. E agora, estudando o personagem, aqui nessa folha, provavelmente eu vou fazer o gestual. E depois eu vou começar a montar as coisas aqui, ver como é que vai funcionar. Fazer os encaixes. Daí provavelmente nessa folha aqui eu vou fazer a ilustração final. Então, maravilha, gente. Então, lembrando, quem perdeu o workshop, está disponível aí na descrição do vídeo, tá? Está muito em conta. Vale a pena para vocês. Finalmente, né? Quem tem dúvida aí, quem sempre quis fazer hachuras, para quem sempre quis saber mexer no manquim, entender como é que funciona, uma aguada, né? Ter uma iniciação na aguada, hachuras em grafite, que é uma técnica muito legal, eu aconselho a entrar nesse curso aí que está fantástico, tá? E agora eu vou encerrar a live e vou para o after live. Então, quem quiser pegar o after live, é só clicar aí embaixo e se tornar membro. Membro indiana. O curso da hachura está 12 parcelas de 14 reais e alguma coisa, tá? Então, se você é apaixonado por hachuras e não tem nem o básico, eu aconselho a fazer esse workshop, porque eu pego lá desde o básico, falando de espaçamento, de layers, de tudo, as características, hachuras, passo a passo até chegar em uma versão um pouco mais avançada, tá bom? Então tá, gente, obrigado aí pela presença aí. Semana que vem, terça-feira, volta a nossa live normal, tá? Hoje foi uma live extraordinária aí na sexta-feira, para compensar a live que eu não fiz na terça, tá bom? Então, bom final de semana para todo mundo, bom October para todos, e a galera do after live, entra no canal, clica em comunidade e clica no último post, e a gente se vê daqui a pouquinho. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!